Oi gente, tudo ótimo com vocês? Vamos a mais um vídeo exclusivo do nosso canal Resumo News Não se esqueça pessoal de se inscrever no nosso canal E deixar o seu like se você gostar do vídeo Quem é o capitão Naamã? Quem é a serva que falará do profeta de Deus a esse general Naamã? Quem Naamã raptará em São Maria? Descubra tudo isso e roda a vieta! Já estamos de volta gente! Nos próximos capítulos da macro série bíblica de Isabel da Record TV O general Ciro Naamã aparece em São Maria na taberna Onde Joana se tornará a nova dona do estabelecimento que você verá nesses capítulos recentes Com a chegada do exército do Ciro no comando do rei Ben Haddad II O chefe do soldado se infiltra em São Maria Porém Naamã é um homem lebroso apesar de ser um grande soldado de guerra O general Naamã será interpretado por Pedro Henrique Moutinho O mesmo ator que fez o Sandor na novela A Terra Prometida Que se apaixonou por Raabe na chave de Josué, o sucessor de Moisés De acordo com a sinopse original da novela de Isabel Naamã vai sequestrar uma das servas do palácio do rei Acabe Que provavelmente deve ser Samira, a filha de Obadia e irmão de Joana Que é casada agora com um soldado Mas a Record TV pode mudar de ideia e escolher outra serva Vamos aguardar! O mais importante por enquanto é que essa serva se tornará a serva da mulher de Naamã Após o general a sequestrar e levá-la para Damasco, a capital da Síria Temente a Deus, a serva israelita, que pode ser Samira Descobre sobre a doença terrível do general Naamã E conta para sua senhora sobre um profeta que tem em Israel Onde o homem de Deus pode curar Naamã da lepra Nesta altura da trama de Cristiano de Frídio Israel já terá derrotado os exércitos do rei Ben-Andrade II O novo rei da Síria que provavelmente será Anzael O rei que vai ser ungido pelo profeta Elia Mandará um comitivo com seu general Naamã E uma carta de apresentação ao rei de Israel Pedindo a cura do seu soldado mais importante da Síria Naamã seguirá para Samaria E entregará a carta para o rei de Israel Que não entenderá nada Pois ele sabe que não tem poder de cura E nem se lembrará de que Deus pode curar o general Síria O profeta Eliseu que nesta altura da trama bíblica Ele assumiu o lugar de Elias Dirá ao rei de Israel que mande Naamã para sua casa Naamã seguirá para a casa de Eliseu Mas onde Naamã chegar à porta da casa do profeta Eliseu enviará um mensageiro Que dirá que o general deve se banhar sete vezes no rio Jordão Para se curar de toda a lepra Mas o rio Jordão pessoal Nesta época era um rio muito sujo e poluído Naamã se irritará E lembrará que os rios de Damasco São muito mais limpos do que os de Israel Um dos soldados sírios questionará o general Se porventura o profeta ordenasse algo mais difícil ainda Se ele não faria Com um bom conselho Naamã resolve mergulhar nas águas por sete vezes Como ordenou o profeta Eliseu Após os sete mergulhos Naamã sai milagrosamente curado Como se a sua pele fosse como a de uma criança O general ficará tão agradecido Que oferecerá presentes de ouro e prata para o profeta Eliseu Que não aceita os presentes do oficial Naamã revela que seguirá somente ao Deus de Israel E que nunca mais servirá a nenhum Deus Jeazi, um discípulo de Eliseu Ficará revoltado E avisa que o profeta deveria ter aceitado os presentes de Naamã Eliseu avisa que não deve ser assim Jeazi corre em direção ao oficial Sem ordem de Eliseu Jeazi avisa ao general Naamã Que o profeta Eliseu deseja ficar com os presentes Para ajudar as pessoas De bom coração Naamã dá tudo em dobro Que prometeu o profeta Eliseu Foi tanto presente Que o oficial ofereceu dois dos seus servos Para ajudar a carregar o saco de ouro e prata Ao avistar Eliseu Jeazi manda os servos embora E esconde os presentes Ao passar algum tempo Eliseu questiona o seu discípulo Que nega os presentes que recebeu Eliseu avisa que não pode esconder o que ele fez de errado Eliseu profetiza de que Jeazi Ficará com a lepra de Naamã E todos os seus filhos terão lepras para sempre Nesses capítulos especiais da Marcos 7 de Isabel O profeta Eliseu fará acontecer essas duas profecias A cura de Naamã e a lepra de Jeazi Que é muito forte essa passagem Comente aí qual a sua expectativa para essa passagem Bíblica de Naamã com o profeta Eliseu Ficamos por aqui gente Não se esqueça Pensar de se inscrever no nosso canal E deixar o seu like Se você gostou do nosso vídeo de hoje Ativa a notificação no sininho Para que o Youtube possa lhe avisar sobre novos vídeos Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares Obrigado pela atenção E até mais pessoal E até mais pessoal E até mais pessoal